Oi, meu nome é Petrúquio e olha o que eu sei fazer, ó, roladas radicais. Mas não tenta isso em casa, pois é perigoso. Onde é que tá a manhinha, hein? Mãe? Mãinha? Ô mãe! Pessoal, esse aqui é meu amolador de dente, que amola dente. Olha só que coincidência. Vejam só. Deixa eu amolar aqui, rapidinho. Pronto, agora eu sou muito perigoso de dente amolado. Posso até matar um boi no dente. Como eu sou perigoso. Eu sou de botar medo. Pessoal, eu até gosto desse brinquedo de rato aqui. Pois ele é colorido, tem um design moderno, arrojado e tridimensional. No que se refere beleza, ele é estupendo. Mas ele não faz nada, cara. Olha, eu meto um porradão nele e ele não sai do canto. Quem é fofinho da pipoca que inventou esse brinquedo véi chato? Vai, faz alguma coisa, rato véi colorau. É igual essa almofada aqui, essas estrelas véias. Porque, olha, eu puxo, morro, mas não faz nada. Me dá um ódio, me dá uma montanha de rasgar. Não me deixa nervoso não, que eu sou brabo. É por isso que eu prefiro aqui, ó. Ficar dando minhas piruetas radicais, mortal, super perigosas. Isso sim é diversão. Mas eu repito, não faça isso em casa, pois é perigoso de morte. Eu sou ultramente treinado, por isso eu faço. E um beijo. Tchau, até a próxima. Fala, rapaziada. Petrú, que o gato perigoso e radical tá de volta. Eu aprendi uma manobra nova, extremamente perigosa e mortal. O nome é Manobra Marisco Bunda Papum Fatal. Eu seguro nas pernas e giro de vez. Flau, patibufo. Ai, dá uma dorzinha nas costas, porque é muito radical, muito perigosa. Por isso não faça isso em casa, crianças. Só eu que posso, que eu sou louco. Vem agora comigo, pessoal, que eu vou mostrar minha roupa de cabrito ninja, de botar medo. Aqui, pessoal, essa é minha roupa de cabrito ninja perigoso. Veja como eu fico feroz com ela, de dar medo. Agora eu vou mostrar meu rugido de leão brabo. Uau, diga aí se eu não sou aterrorizante. Uau, uau. Todos correm porque eu sou malvado, não é, mamãe? É, filho, você é o rei da selva. Eu sou o rei da selva. Não me olho demais se não te pego. Olha a minha habilidade de lutador. Opa, esquivou. Jab de esquerda. E depois da luta, eu gosto de receber massagem na cabeceta. Pra poder tirar o estresse, minha vida é uma correria, cara. Ontem eu casei um jacaré. Me deu uma dor na coluna, o jacaré era brabo. Só que eu sou mais brabo ainda. Aí acabei com a raça dele, porque vocês sabem, eu sou cruel. Aí a massagem é boa pra relaxar. E depois da massagem, como um todo bom guerreiro, eu também preciso de uma cama bem gostosa e macia pra descansar. Pois caçar jacarés, matar dragões, desvirar lobisomens, igual eu faço, gasta muita energia, cara. Nada como uma dormida pra recuperar. Por mim, eu dormi até no chão, porque eu sou da roça do mato selvagem. Mas como mamãe fez essa cama pra mim, eu não vou negar, né? Hum, e já tá me dando sono, pessoal. Eu vou tirar o cochilo, porque amanhã o dia vai ser corrido. Um beijo a todos, tchau. Oi, pessoal, eu tô de volta. Mais radical que nunca. Olha o bicho pirueta. Eu vou mostrar minha fantasia nova. Deixa eu ver se ela tá aqui... Hum, não tá. Por aqui também não tá. Aqui também não. Ah, macacos me mordam. Nem aqui de baixo. Ô, mãe, cadê minha fantasia nova? Eu não tô achando. Olha, se eu não achar minha fantasia, eu vou detonar geral. Você, você e todos você. Foi você que pegou, não foi? Rato mequetrefe. Devolve ou você vai se arrepender de mexer com o gato mais selvagem do mundo, do planeta e da terra. Achei, pessoal. Essa é minha fantasia de abelhudo, amedrontador, perigoso. Eu sou tão brabo que quando eu vou tomar banho, quem se molha é a água. E eu tô aprendendo a jogar futebol também, pessoal. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vai, Neymar. Sai da frente. Se não, eu derrubo todo mundo igual um trator. Se eu bater na parede aqui, a casa cai. E esse é meu novo jeito de treinar box. Olha, socão, socão. Igual o Michael Jordan. Ah, não. O Michael Jordan é basquete, né? Esqueci. E esse aqui é meu novo amolador de dente pra quando eu for caçar jacarés e dinossauros. É ou não é porreta? E é isso. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Petrúquio na área. Acabei de tomar banho porque eu tava caçando um trigue na floresta. Um trigue bem perigoso. Eu acabei com ele. Aí tomei banho pra ficar cheiroso. Mas eu fiz bem assim com o trigue, ó. Eu mordi ele, eu peguei nele e falei. Avua, passarinho. E caí por cima dele até ele peidar. Mas agora eu vou cortar as unhas pra ficar bem charmoso. Porque mais tarde eu tenho um encontro com minha namorada. Minha mãe falou que eu não posso namorar porque eu sou novo. Mas eu arrumei uma namorada de mentira. Porque eu sou conquistador. Eu abro a porta do carro. Eu dou flores. E chamo de My Baby Little Girl. Porque eu sou bruto, selvagem. Mas eu também sou gentleman e bonitão. Olha uma foto minha de quando eu voltei da floresta. Eu tava bem feio porque eu tinha brigado com trigue. Agora uma bem bonita agora. Não, essa foto não, mãe. Tira, me pegado tirando uma soneca. Aí sim, olha só que charme. Cuidado, quem olha 10 segundos sem piscar o zói se apaixona. Olha só, pessoal, o quanto eu tô pesando. Eu tô malhando pra ficar bem forte. Já ganhei 300 gramas. Tô parecendo um cruvo Hulk. Se antes eu era forte, agora eu tô monstruoso. Agora se me dão licença, eu vou pra casa da minha namorada com meu carro tubinado. Tchau, mãe. Eu amo a senhora. Fica com Deus. Pessoal, essa é minha namorada. Eita. Esse fedeu. Você peidou na minha cara, sua sacana. Foi sem querer, seu feio. Peita na minha cara e ainda me chama de feio. Tá tudo acabado entre nozes. Poxa, pessoal. Vocês viram aí que meu namoro acabou dando errado, não é? Que pega. Eu tô bastante triste, mas eu não vou desistir do amor. Porque água dura, em peda dura, tanto bate até que pula. Se vocês conhecerem alguma gatinha pra namorar comigo, me avisa. Eu tô cheio de amor pra dar. Eu não acredito que o vídeo vai acabar e você não vai deixar o joinha. Poxa, desse jeito, olha como eu fico triste. Eu fico tristonhudo, magoadudo. Eu nunca te pedi nada. Por favor, deixa o like. Obrigado. Tamo junto e misturado. Tchau, até a próxima.